Alô rapaziada, vamo começar mais um podcast, agora o bagulho fica doido, vamo começar com a arachizada, tá ligado? Naquele pique, é o rap é o funk DJ, a Google, a minha irmã do avisando, a minha arachia chegou só pra somar, só pra rimar Abrindo a podcast do moleque, vagabundo, não se mete, tá ligado? Ele bota 10 mina pra pagar, então a mina veio reclamar Falei a nós que tá, falei que ia fuder, ela disse, eu tô com o cole e cá Tomando a vodka, novinha vou chegar, vou levar da braba Mais verde do canque pra queimar contigo Brota piranha Era uma vez mil vagabundas no Iago Gomes, as vagabundas tão querendo ligar pra Xelong Me viu no camarote apertando vários cones Meu bonde tá fechado com o DJ Iago Gomes Antigamente elas não estavam do meu lado, mas hoje o que faço é elas perderam o juízo Meu bonde taca bravo, bonde joga sujo, bonde taca dentro e joga sem preservativo A batedora não foi seca, e o porteiro fala Meu bonde é só moleque, faixa preto e o malote da semana tão guardado na gaveta DJ Iago Gomes mandou avisar, Orochi já chegou só pra somar, só pra rimar Abrindo a podcast do moleque, vagabundo, não se mete, tá ligado? Ele bota 10 mina pra pagar, pagar Pontei mais bravo do que antes Em Paris ou Londres, tem gata pro bonde, tem beat pro bonde, tem ouro pro bonde, tem tudo pro bonde Liguei pra Xelong, forte abraço Iago Gomes Podcast 008 Velho meu parceiro Iago Gomes é o bicho MC Orochi Então é isso, vamos começar daquele jeito, aquele podcast Alô meu parceiro Bobô, tudo contigo Qual é Bobô, aquele tal de Iago Gomes lá, cheio de marra aquele moleque Pô, nem conhece o cara falando do cara, peraí que eu vou ligar nele aqui Põe aí Iago, o cara falou mal de tu aqui meu parceiro Qual é Bobô, deixa os caras falar que nós é cheio de marra Deixa falar que nós é cheio de bronca Bagulho é doido, é isso mesmo Deixar falar que Iago é cheio de marra Deixar falar que Iago é cheio de bronca Da ponte pra cá, ele tá dando aula Niterói, é niterói São Gonçã, são Gonçã Deixa eles falar que o Iago é cheio de marra Deixa falar que ele é cheio de bronca Da ponte pra cá, ele tá dando aula Niterói é niterói São Gonçã, são Gonçã Were ele é um balão? Da mão lança Mas se vai ousar é longe das crianças Água é demais, mata a planta Niterói, é niterói São Gonçã, são Gonçã Tá ligado né Vamos começar então Verdadeira putaria que elas gostam É hoje em É hoje em Vai rolar uma putaria Na casa do tio Will Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Vai rolar uma putaria Na casa do tio Will Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Então fica de quatro Vira bunda pra mim Então fica de quatro Vira bunda pra mim Quem tá mandando é o seu pai Quem tá mandando é o maneirinho Vai rolar uma putaria Na casa do tio Will Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Vai rolar uma putaria Na casa do tio Will Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu É hoje em 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 Vai rolar uma putaria Na casa do tio Will Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Vai rolar uma putaria Na casa do tio Will Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Então fica de quatro Vira bunda pra mim Então fica de quatro Vira bunda pra mim Quem tá mandando é o seu pai Quem tá mandando é o maneirinho Quem tá mandando é o seu pai Quem tá mandando é o maneirinho Isso Ele pique História de vida de um cara Chamado DJ Agogon É ligado Pico com pena da minha mãe Que tem que guardar o nome de todas Às vezes confunde o nome de umas Às vezes troca o nome de outras Pra não dar ruim Chamar de filha Se não fode a porra toda No mínimo As quatro bocetas Diferente Na semana Cê tem tatuagem Com meu nome Porque já foi comigo pra cama Antes de eu me satisfazer Primeiro ela se satisfaz Deve ser por isso, né? Que ela sempre quer mais Deve ser por isso, né? Que ela sempre quer mais No mínimo As quatro bocetas Diferente Na semana Cê tem tatuagem Com meu nome Porque já foi comigo pra cama Antes de eu me satisfazer Primeiro ela se satisfaz Deve ser por isso, né? Que ela sempre quer mais Deve ser por isso, né? Que ela sempre quer mais Tiago Silvestre é o foco da espiranha, porra Muito querido Muito querido Pico com pena da minha mãe Que tem que guardar o nome de todas Às vezes confunde o nome de umas Mas às vezes eu troco o nome de outras Pra não dar ruim Chamar de filha Se não fode a porra toda Hoje eu tô pelas partes Toma, 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 toma safadinha E aí, a gogó Toma, 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 safadinha Muito, muito bom, sou quem? Essa música tá apertadinha Toma, 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 safadinha Muito, muito bom, sou quem? Essa música tá apertadinha E aí, a gogó O que? Que é fácil demais Na pica você desce Na pica você, pica você, pica você desce Na pica você, pica você, pica você desce Hoje a tropa tá pás fora Vai tacar nessa bandida Hoje a tropa tá pás fora Toma, toma, safadinha Muito, muito bom, sou quem? Pra você que tá solteira, doida, paga, tira a vida, o Iaco tá chamando pra fazer uma paradinha Pode ser de noite, pode ser de dia, pode ir sozinha com a colega ou com as amiguinha O neguinho do Itararé, tá comandando a orgia Se ligou, mulher? Toma surra de pau, surra de pica, toma surra de pau, surra de pica Quero ver tu abrir as pernas igual o Bodeu da Maravilha Toma surra de pau, surra de pica, toma surra de pau, surra de pica Quero ver tu abrir as pernas igual o Bodeu das Maravilha Toma surra de pau, surra de pica, toma surra de pau, surra de pica Toma surra de pica, toma surra de pau, surra de pica Na pica você, pica você, pica você, desci É fácil demais, na pica você, pica você Pra você que tá solteira, doida, pago, tira a vida, o Iago tá chamando pra fazer uma paradinha Pode ser de noite, pode ser de dia, pode ir sozinha com a colega ou com as amiguinha O neguinho do Itararé, tá comandando a orgia Se ligou, mulher? Esse merece meu respeito Esse tem meu respeito Dá camisa 10 pro Iago Gomes aí, por favor Do jeito que o Iago tá, no mínimo é capa da vida Que é o conselho, aceita, que é o motivo, meu Deus Nós tá comendo todo mundo porque a fome é passageiro Mais uma do Talibã, viramos mito, então escuta Iago, camisa 10, joga a bola até na chuta Nós é os puto das puta, nós é os puto das puta Ouvindo rapa só de marra, enquanto ela me chuta Nós é os puto das puta, nós é os puto das puta Esse que nunca mais me dá mais seu bruto, as ideias muda Nós é os puto das puta, nós é os puto das puta Nós é os puto, nós é os puto, nós é os puto das puta Mais uma do Iago Gomes, da camisa 10 pra ele Porque esse tem meu respeito, é puto das puta De carteirinha assinada e tudo Do jeito que o Iago tá, no mínimo é capa da vida Que é o conselho, aceita, que é o motivo, meu Deus Nós tá comendo todo mundo, porque a fome é passageiro Mais uma do Talibã, viramos mito, então escuta Iago, camisa 10 Que tamozinho, hein pai? Então vai, é hoje que você vai se perder Aqui é a cena, né? Fazendo tudo que não gosta Tá devagar na piroca, devagarinho que não gosta Tá devagar na piroca, devagarinho que não gosta Tá devagar na piroca, devagarinho que não gosta As novinha de Niterói, novinha de São Gonçalo Ai caralho, bota a buceta no pau Bota a buceta no pau Bota a buceta no pau Ai, ai, bota a buceta no pau Ô novinha, vou marabador Ô novinha, vou marabador Com todo respeito, novinha Com todo respeito, tá? Então vai, é hoje que você vai se perder Mulherada, vai ser hoje que você vai se perder Bagulho tá doido, bagulho tá doido Vamo que vamo, mais uma participação do meu parceiro PK É o Classe A, tá ligado, né meu mano? Fala tu E aí rapaziadinha, sou eu mesmo PK do Classe A, fechadão com o DJ Iago Gomes Podcast 008 naquele pique, porra É o rap, é o funk Vem nesse ritmo aqui, Iago, ó Se nós duros, já marou, lava Imagina com grano, que que nós não faz Fazendo errado pelo jeito certo De onde eu vi, já se nas sagas Aquele pique, moleque É o Iago Gomes, é o Classe A Vamo que vamo, porra Oi tá bonito, de verdade Eu não devo nada apostado Brotei no dudu do corte Pra mudar o penteado Aquela corrente fininha O menor do coreto traz Gostei muito do presente Por isso, mandei vir mais Ei, Iago Convoca as gata As peças que andam bem produzida Vem de táxi, vem de Uber Aqui nós paga a corrida Então passa lá no Lava Jato Traz minha moto, que hoje é o dia Hoje a tropa tá pras fora Vai tacar nessas bandidas Hoje a tropa tá pras fora Vai tacar nessas bandidas Hoje a tropa tá pras fora Vai tacar nessas bandidas Hoje a tropa tá pras fora Vai tacar nessas bandidas Vai estar de bem com os aliados Muito querido pela menina A família com saúde Essa que é a sintonia Hoje a tropa tá pras fora Vai tacar nessas bandidas Hoje a tropa tá pras fora Vai tacar nessas bandidas Hoje é tropa, tá pás foda Vai tacar nessas bandidas Caralho, que pedrada Tiago Gomes que lançou, né? Tinha que ser Queria entender, mas não consigo O que que acontece com essas mulheres Eu não posso comer mais de uma vez Que a filha da puta não sai do meu pé Me chama de amor, posta foto no Facebook Se vê com outra, quer dar uma de ex Pra completar, nem o nome dela eu sei Parar de caô, deixar de gracinha Tua chota só foi mais uma Que meu pau fez uma visita Parar de caô, piranha Deixar de gracinha Tua chota só foi mais uma Que meu pau fez uma visita Laca de novo, ela quer fuder Ela tá com saudade, não pode me ver No WhatsApp, cê me manda, e aí? Que que ela quer? Quer fuder, né? Quer fuder, né? Quer fuder, quer fuder, quer fuder, né? Quer fuder, né? Quer fuder, né? Quer fuder, quer fuder, quer fuder, né? Ela quer de novo, ela quer fuder Ela tá com saudade, não pode me ver No WhatsApp, cê me manda, e aí? Que que ela quer? Quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder, né? Quer fuder, quer fuder, né? Quer fuder, quer fuder, né? Se esconde, não, se esconde, não, né? Quando vê logo se esconde Boa, escuta também O brabo tem nome E aí, 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 Iago Gomes Vai, vai! Tô na brecada, lupada na cara Cordão de ouro no pescoço O canavito dá no couro O invicta bolado E aquele bigode sagaz Tá maluco, rapaz? Ele é bravo demais Tá maluco, rapaz? Ele é bravo demais Tá maluco, rapaz? Ele é bravo demais Se passa, se passa, se passa Que é o Iago Gomes É certo e elas vêm atrás Se passa, que é o Iago Gomes É certo e elas vêm atrás Tá maluco, rapaz? Ele é bravo demais 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 Tá maluco, respeita o moço O ditado tá maluco Respeita o moço Tá maluco, rapaz? Ei, Iago Gomes! É só nova Podcast do Iago Gomes São os melhores E aí G15, elas tão pensando que só porque o Iago tá apaixonado Não vai lançar mais putaria Deixa eu te falar, chefe Se eu não fosse pra lançar putaria Eu ia ser cantor que nem Imagina Samba, que nem o Ferruge Mas porra, enquanto isso, chefe Vai continuar rolando, tá ligado? É nesse pique, lança pra elas, putão Solta aquela nova bola É século XXI Putaria ao extremo Ela fica só de portãozinho Não liga pra sair Ela só fica no WhatsApp Tá raro de encontrar uma mina assim Acho que eu consegui Eu encontrei você E essa eu vou tratar igual rainha Apresentar minha família Vou te surpreender E quando acordar no outro dia Vai me chamar de vida Que eu sou de fortalecer E aí G15, essa história foi foda Essa eu vou dar para as linguadinhas Botar na bucetinha Vou te surpreender E quando acordar no outro dia Não explora pras amigas Senão elas vão querer Porque nessa eu vou dar para as linguadinhas Botar na bucetinha Vou te surpreender E quando acordar no outro dia Não explora pras amigas Que o Iago pegou Ela fica só de portãozinho Não liga pra sair Ela só fica no WhatsApp Tá raro de encontrar uma mina assim Acho que eu consegui Eu encontrei você E essa eu vou tratar igual rainha Apresentar minha família Vou te surpreender E quando acordar no outro dia Vai me chamar de vida Que eu sou de fortalecer Iago Gomes Essa história foi foda Vamo que vamo Esse é o pique É o seguinte agora No reta pique O reta safadão mesmo Tá ligado? E aí Iago Pode avisar mané Eu não vou render Problema é teu Se você quis brigar comigo Para me quer e eu só quis ficar contigo Tô tranquilão Você só quer me esculachar Vou cair pra pista Não diz que eu não te avisei Com o Iago Gomes Eu fico sem rumo Só chuca delícia Que eu avistei Quer saber? Foda-se você Eu vou distribuir É meu peru pra todo mundo Hoje é o dia de tu olhar na cara dela Como um sujeito homem E mandar assim ó Agora se está aí de cabarote Eu comendo elas Vem que o pai tá forte Marcou pra mim já era Tu tomou pinote Tô ruim agora E não tô de bobeira Agora se está aí de cabarote Eu comendo elas Vem que o pai tá forte Marcou pra mim já era Provou pinote Com o Iago Gomes De segunda a sexta-feira Não vem de choradeira Atenção Iago Gomes Agora vai Vai, toma Vai, toma Só gostosa Vai, toma Vai, toma Só gostosa Tô possuído agora Vai, toma Essa é nova Vai, toma Vai, toma Só gostosa Levotei malvão nas assassinas Levotei também o time Vai, toma Vai, toma Só gostosa Vai, toma Vai, toma Só gostosa Vai, toma Vai, toma Só gostosa Atenção filhote Atenção quer saber aqui Vai, toma Vai, toma Só gostosa Vai, toma Vai, toma Só gostosa Vem que o cubante Toma A noite toda Toma Vem que o cubante Toma A noite toda Toma Aí, tudo por causa Dele Tiago Silvestre Ô piranhão Oi, ela quica Que coisa louca Eu já sabia Que essa mina Ela nada Pela Tinha A noite da mãe Santana Pica Pro Iago Gomes Ela é quica Ela é quica Oi, ela quica Ela é quica Ela é quica Oi, ela quica Ela é quica Ela é quica Oi, ela quica Ela é quica Ela é quica Ela é quica Ela é quica Eu já sabia Que essa mina Era linda Pra cate Ainda mais Se a dona Pica Até o fã do nosso Escuta o rolado Que desalemão Por isso nós Amarão Eu queria dizer Alonso Agora é o bicho Depois do baile É nóis Vou te levar Pra casa Vou te pegar De jeito E te dar Varas Capucada Eu posso Eu posso E nós dois gostamos De fumar Maconha De fuder Fumando De fumar Maconha De fuder De fuder De fuder Fumando De fumar Maconha De fuder Fumando De fumar maconha De fuder fumando Eu pujo o balanóis Pra te levar pra casa Pra te pegar de jeito e te dar várias capucadas Eu gosto, eu tô gosta E nós nós gostamos De fumar maconha De fuder fumando De fumar maconha De fuder fumando Eu gosto, eu tô gosta E nós nós gostamos De fumar maconha De fuder fumando De fumar maconha De fuder fumando De fuder fumando Agora é pista Se o Iago toca Se o Iago tocar Aí eu tô se solto Vai querer piroca Vai querer piroca Iago Gomes tá assim Só playzada diferente Vai embaçar tua mente Ficar de repente Tu tem que ouvir o que ele toca Porque esse moleque é pica Faz todo esse equico 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 Aí eu tô se solto Vai querer piroca Vai querer piroca Vai querer piroca Pra solteira debochada Paz santinho Paz amante O bundão gostoso Vai olhando pro pote O bundão gostoso Vai olhando pro pote Tá solteira debochada Paz santinho Paz amante Tá solteira debochada Paz santinho Paz amante Treme O bundão gostoso Vai olhando pro pote Treme O bundão gostoso Olhando pro pote Treme O bundão gostoso Olhando pro pote Se o Iago tocar Aí eu tô se solto Vai querer piroca Vai querer piroca Iago Gomes tá assim Só playzada diferente Pra embaçar tua mente Ficar de repente Tu tem que ouvir o que ele toca Porque esse moleque é pica Faz todo esse equico 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 Paz seu Iago do pote Aí eu tô se solto Vai querer piroca Vai querer piroca Paz solteira debochada Paz santinho Paz amante O bundão gostoso Se esconde não Se esconde não Quando vê logo se esconde O corre escuta também O brabo tem nome Iago Gomes Essa é a braba Bateu neurótico Só porque eu larguei ela E dentro de uma semana Eu comi sete na favela Fazendo as contas É uma pra cada dia Diz que acaba com a minha vida Se eu comer a sua amiga Já era Agora é tarde Ela já era o meu foco Eu resolvi virar sócio Desse novo negócio Engorda o show Meu coração é de pedra O que nós leva da vida É a vida que a gente leva De tanto me oferecer Resolvi tomar juízo Nunca mais eu caso Só transuí e fico Nunca mais namoro Só transuí e fico Toda vez que eu tô na pista Uma piranha e eu enguiço Nunca mais eu caso Só transuí e fico Nunca mais namoro Só transuí e fico Toda vez que eu tô na pista Uma piranha e eu enguiço Escuta o papo do Talibã É muito reto Nunca mais eu caso Só transuí e fico Toda vez que eu tô na pista Uma piranha e eu enguiço Toda vez que eu tô na pista Uma piranha e eu enguiço Iago! Mano, vai, mano, é pra elas Debocha! Iago tá embrasado O do louco de Copão O do Coisino Martins É o famoso fudelão Na tchaca, na tchaca, 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 socadão Pega ela, se destramete e arrasta pro paredão Na tchaca, tchaca, socadão Do jeito que o Iago tá No mínimo é capa da vez Do conselho, aceita Que é o motivo, meu Deus Iago! Mano, vai, mano, é pra elas Na tchaca, na tchaca, 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 socadão A tchaca, tchaca, socadão So cadão, na tchaca, tchaca, socadão A vinha da boca pequena é a sensação Massagem com biquinho, enrosca com a mão O DJ disse que ela é a sensação Massagem com biquinho, enrosca com a mão Um pincel é esmai, ela agas vai Um movimento frenético fazendo sucção Um pincel é esmai, ela agas vai Um movimento frenético fazendo sucção Sei de tesão, mama olhando pro pai E mama olhando pro pai Se quem senta baixo e vai, tá gostoso, tá demais Se quem senta baixo e vai, tá gostoso, tá demais Se quem senta baixo e vai, tá gostoso, tá demais Mas tu e mama olhando pro pai Tiago Gomes tá tocando E aqui o bagulho é doido Quem pensou que nóis não vinha Olha nóis aí de novo No pincel, Tiago Gomes vai mandar Teresinha, Teresinha, Tua hora vai chegar 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 Ai eu tô passando mal Ai eu tô passando mal E te taca pau e sobe, é a tropa do lobisomem, é a tropa do lobisomem. E te taca pau e sobe, e te taca pau e sobe, e te taca pau e sobe, e te taca pau e sobe. Era o mais lindo ano, o Iago é lobisomem, o Veldrano é lobisomem, o Coxinho é lobisomem, o Biel é lobisomem. É a tropa do lobisomem, e te taca pau e sobe, e te taca pau e sobe, e te taca pau e sobe, e te taca pau e sobe. Se esconde não, se esconde não, quando vê logo se esconde, pode escuta também, o brabo tem nome. E aí, aí, Iago Gomes. É no baile de favela que o Iago te come, é no baile de favela que o Andinho te come. Tu quer fama, piranha? Tu quer fama, né? Tu quer fama, piranha? Tu quer fama, né? Roça Xota no microfone. Roça, Roça Xota no microfone. Então Roça, piranha. Roça Xota no microfone. Roça, depois que acabar o baile, nem quero saber teu nome. Fica com a bunda toda empinada, os peitos vão tudo. Roça Xota no Iago Gomes. Então Roça, piranha. Roça Xota no Iago Gomes. Roça Xota no Iago Gomes. Então Roça, piranha. Roça Xota no Iago Gomes. Roça, roça. E aí, Iago Gomes. Tem rejeição. O pelo dá pra afeitar. Vai virar uma fita. Logo você vem dizer que não fode. Logo você vem dizer que não manta. E nunca foi pra cama com essa cara de sem vergonha. É meter sete pro Iago. É meter sete pro Iago. Vai dor, vai dor. Vai tomar no cu, piranha. Vai dor, vai dor. Vai tomar no cu, piranha. Quer meter marra de moça. O crente tem misericórdia. Tá pensando que o Iago é de bobeira, porra. Vai tomar no cu, piranha. Vai tomar no cu, piranha. Bagulho doido. Piranhona, 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 piranhona. Essa aí tá mais rodada do que disco do Nirvana. Iago Gomes pega bolado do jeitinho que tu gosta. O Iago pega bolado do jeitinho que ela gosta. Tu quer sentar de frente ou quer sentar de costa? Tu quer que goza dentro ou quer que goza fora? Tu quer tomar no cu ou quer tomar nas cota? Morena do grelo roxo, lourinha do grelo rosa. Tu quer que goza dentro ou quer que goza fora? Tu quer sentar de frente ou quer sentar de costa? Magrela na cama, é o bicho, as gorjinhas são carinhosa Tu quer sentar de frente ou quer sentar de coxa? Tu quer tomar no cu piranha, quer tomar na chota Puxando o cabelo dela, é lipina, ela rebola Puxando o cabelo dela, é lipina, ela rebola Tu quer tomar no cu ou quer tomar na chota E aí DJ Rogó, ela sabe que o nosso suporte é um 762 Olha aqui a tropa que tá de meiota Ela quer se envolver com os pretinhos do meiota, tá? Tá de meiota, tá de meiota Tá de meiota, tá de meiota Samadão chegou de novo, eu lancei meu corte novo As garotas tão supindo, posso se envolver com os garotos Com amizade de time nova, o fogo estampado nas costas Escrito de vermelho, é o pretinho do meiota E minha mulher ficou dentro de coxa A bebida foi liberada As garotas sofisticadas Malandra ficou embrazada Começou o sorra, sorra Vou ter que mandar, vou ter que mandar Sorra a bunda na tropa Sorra de frente na tropa Sorra de ladinho na tropa Irocha pros pretinhos do meiota Sorra, 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 sorra Hor定ce gente tá fora Fausada do YouTube, cansada na porra da face Lá, busca na porta do colégio Altebrana, essaело, essaranda Aí tudo por causa dele Thiago Ursuvese, oh piranhão Relaxa, pare e bota Agora dou melhota Relaxa, pare e bota As garotas ficou Então é isso rapaziada, finalizando o podcast E é o seguinte Só uma palinha do que tá vindo pro carnaval Ei DJ Iago Gomes Ritmo de carnaval Só na melodia Agora solta É o funk misturado com a barreira Chamei ela de marreta Olha que mina maluca Falou que é disposição Porque quem tem barra é puta Ela passa rebolando Vou te dizer Até quem não gostava Meu mando parou pra ver Então é isso Tô ficando por aqui Mais um podcast 008 É o bicho Valeu rapaziada